Fala gurizada, seguinte pai, gaúcho marombeiro na voz aqui, mais um vídeo brabo, react mano, leg day brutal do Sibam, mano. E você pensa que é rapaz, o Chris Bumstead, o Sibam, isso mesmo, a lenda, junto com o seu treinador Renny Ramboud, eles começaram a prep para o Olimpia, então bora lá. Vamos lá, let's go, come on. Vamos lá, passar aqui a intro do Sibamzera. Já arrancado, ele já chega na academia, né, gurizada, como de costume, ele chega lá boladão. E olha só, o que ele está fazendo, ele está aquecendo, aquecendo as pernas, a posterior, na cadeira flex, na mesa flexora, cadeira, é, mesa, porque tu fica deitado em cima. Olha lá, vamos lá, gurizada, ele dá uma aquecida lá, agora vai dar aqui uma, provavelmente uma aquecida, ou vai fazer umas séries aqui na cadeira extensora. E ela é muito boa para você começar a o que? Circular sangue nos seus quadríceps, gurizada. Entendeu, mano? Para dar aquela lubrificada nas articulações. Hoje os guris estão assim, ó, técnico. Hoje os guris estão técnico falando, mano. Liga só, vamos lá. Eu acho bala as camisetas do Sebum, mano, é top, mano. E é da marca dele, geralmente, né, ele tem uma marca, pá. O cara é fudido, pá. Olha lá, ó. Olha só. Mesa flexora para a posterior de pernas, fazendo unilateral, unilateral. O que vai ter agora de frangaiada fazendo unilateral não vai ser, mano, não vai estar escrito. E, ó, conjugado com a mesa, com a cadeira, né, extensora. Olha só que top, mano. O bicho tá peludo, o bicho tá parecendo um urso, né, mano? Ele pega e descansa, conversa com o seu treinador e pau na máquina daqui a pouco, quer ver? Vamos lá. Olha, vai fazer mais umas séries ali, na cadeira. Saiu dali. Saiu dali, tira a foto do cachorro. A mãe do bicho, pai. Ave Maria, bicho é gigante. Até o cachorro é grande ali, pai. Até o cachorro tá usando uma texto de cria. E bora para mesa flexora. Ele fez lá, mas não mostraram, ó. Ele volta pra cá. Olha só, mano. Então é meio que um conjugamento ali, eles não tão mostrando muito bem, né? Eles mais mostram a conversa do cupincha. Aí ele vai mostrar o pump. Eita, olha as veias, mano. Tá louco, gurizada. Louco, cachorro. E hoje eu vou treinar pernas, mano. Então já vou tá motivado pro treino de pernas por causa do ser buzeira, né? Aqui, ó. Tamanho da coxa do bicho, mano. Tem o quê? Doze, treze semanas para o Olimpia? É isso aí, né? Vai secar muito, mano. Vai secar muito. Tem muito tempo, mano. Tá gigante a coxa dele, gurizada. Gigante mesmo. Agora vamos pra clássica agachamento, né? No Smith, que ele gosta muito de fazer. O Sebum ama fazer esse agachamento. E é um agachamento bem a fundo. Olha só. As pernas um pouquinho mais juntas, né? Os joelhos. Um ali, mano. Três placas de 20. Ele vai botar agora quatro placas. Que dá 80 e poucos quilos. Mais o peso da barra, que eu não sei quanto é que tem nessa barra aí. E a guiada geralmente pesa um pouco mais. Lógico, mano. Ah, tem ali a ajuda da máquina. Não, não tem, mano. Porque o bagulho, ele só desce. Ele é mais... Ele desce, mas ele pesa mais, tá ligado? Porque tem todo um mecanismo envolvido ali, entendeu? Ele é mais liso para o movimento, mano. Quer dizer que seja mais leve. Ele botou cinco placas. Não é possível, gurizada. O Cupicha botou cinco placas. Aí ele colocou o cintão de cinturão do WWE. Do The Rock. Vamos lá, mano. Duzentos quilos. No Smith, que é peso para um caramba. Agora ele vai lá e vai agachar. Olha que agachada, rapaz. O Sebum dá uma agachada boa. E lá ele mil vezes. Caralho, mano. Olha só que top, rapaziada. Olha a execução. Olha como ele não para lá em cima há muito tempo. Ele faz o bagulho como tem que ser feito. Não é à toa que o cara é o campeão. Esse ano, ninguém vai tirar o título dele. Ele só vai perder a Olímpia quando ele se aposentar. Fato. Desculpa, cara. Desculpa eu falar. Essa é a verdade. Olha aí. O cara é sinistro, brigada. Sinistro, sinistro. Muito, muito. Vamos ver próximos exercícios. Eu vou continuar no agachamento, será, por mais algum tempo? Não. Estamos aqui para o Hack Machine. Uma amplitude exemplar. Olha como o posterior de perna dele vai lá e encosta na panturrilha, mano. Você é louco, cachoeira. Mano, eu queria muito um Hack assim na minha academia. E a da Cybex, né, mano? A Cybex é top. A Cybex é top demais, brigada. Olha aí. Olha essa execução, brigada. Não dá, mano. Não dá. É impressionante, mano. Impressionante. E olha a carga que o cara bota. Agora, saindo para o Leg Press. Leg Press clássico. Ó. Bastante peso. Uma amplitude excelente também. Trazendo lá, encostando quase no peitoral. Que chega a doer, às vezes, aqui, as costelas do cara. Quando o cara atrás, né? Chega a doer a costela. Vocês sabem. A pessoa que treina pesado mesmo sabe que o bagulho é louco. O treino de perna é o melhor treino que tem da semana para mim. Aí ele descansa. Vai lá. Agora bota a perna mais para cima. Ele vai fazer uma execução assim? Não. Não pode descansar mesmo. O que ele vai fazer? Ok. Branding Amid conversando. Ele vai lá, vai fazer mais uma série. Ó. Sofrendo. Naquele speak. Tá ligado? É fudido, mano. Aí, ó. Olha os cortes da panturrilha. Olha as veias, mano. Saltando no posterior. No vasto. Nossa senhora. Eu sou fã de Matos e é bom, pai. Não por nada. Pago, pá. Pago. Pago o pau mesmo, porque o cara é fudido. Aí. Aí, grudado. Não por nada. Olha essa execução. Vamos ver se vai ter mais algum outro exercício que ele vai fazer. Ele já tá morrendo. Já tá... Já tá quase desfalecendo. Alain. E bicho? Ó o bicho vindo. Nossa, mano. Aqui é... Acho que é o... Cadeira Cisse. Agachamento Cisse. Que é o nome disso aqui. Me corrijam, mano. Mas eu conheço como isso. Tem na academia e eu não faço isso. Agora, o que vai ter da gurizada querendo fazer isso aí agora? Vou te falar. Mano, isso aqui é só uma... É uma exaustão pra criar. Tá, gurizada? Não levem isso aqui como um exercício. Ah, vou fazer isso aqui. Quatro séries de tanto... Não, grudada. Não... Entendeu? É uma exaustão. Para o músculo, mano. Né? Pra ele é melhor. É uma isometria. É um bagulho diferenciado. É igual quando o cara faz algum exercício e o cara vai lá e fica alongando o quadríceps pra frente. Não sei se vocês já viram. Um ninja faz muito isso. Entendeu? Olha só. Tão vendo ali? Ele foi lá alongar. Entendeu? Então é pra isso. É uma exaustão. Entendeu, rapaziada? Ó. Olha lá. Ó. Tão vendo? Olha as veias saltando, cara. Lógico. Vai pegar muito? Lógico, né? O cara acabou de arrebentar a perna nos aparelhos. Agachamento. Isso, cara. Tá maluco. Aí. Leva lá. Terminou. Vai mostrar agora os pump da perna que tá sobrenatural. Mano, o posterior deles estão grudando uma na outra. Top pra caramba. Esse foi o treino completo de pernas do Sebum. A lenda. O incansável, o imparável. E ó. Esse ano, quem que vai ganhar? Sebum ou Sebum? Comente nos comentários. Você já sabe qual que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.